Minha gente, se você sofre de intestino preso, saiba que você não está sozinho. Essa condição atinge muitas pessoas, principalmente as mulheres. Mas é muito importante a gente saber que o intestino, ele é considerado hoje já o nosso segundo cérebro. Pra muitos médicos, muitos professores meus já é considerado o primeiro cérebro. Porque nele é onde acontece uma grande absorção de nutrientes, é onde há a produção de diversos componentes ligados à nossa imunidade e também neurotransmissores. Sim, temos neurotransmissores no nosso intestino, que estão relacionados ao nosso humor. Assim, o intestino saudável é super importante pra nossa nutrição do corpo e da mente. Pra quem não sabe, intestino preso é aquela condição em que a gente fica sem ir ao banheiro. Ou com as fezes muito ressecadas, ou com dificuldade de eliminar tudo. Ou quando a gente fica muito tempo sem ir ao banheiro. A gente sente cólica, muitas vezes gases, estufamento, dores, irritabilidade. A gente fica literalmente enfesado. E isso se reflete em tudo. Então a primeira dica é tomar água. Isso porque a água é responsável por hidratar o nosso bolo fecal, evitar o ressecamento das fezes, fazendo com que seja difícil eliminar elas. E também ajuda no trânsito do intestino, né? Nessa motilidade pra que ele saia bonito, lindo e feliz. Então o ideal, de forma bem geral, é 2 litros de água por dia. Se você sofre constantemente com brisão de ventre, constipação intestinal, é necessário que você talvez tome um pouquinho mais. Aumente a injeção de fibras. As fibras, elas são fundamentais pra aumentar o peristaltismo. São aqueles movimentos que o nosso intestino faz pra eliminação das fezes. Então alguns alimentos que vocês podem incluir, que são ricos em fibras e ajudam na questão intestinal, são as frutas, principalmente a ameixa, tenho certeza que você já ouviu falar nisso. O kiwi, o mamão, o abacate. Os vegetais, principalmente as folhas, também ajudam muito no trânsito intestinal, sempre que possível a consumir junto com o talo das folhas. Outros alimentos ricos em fibras são as sementes, como a chia, a linhaça, a semente de abóbora, de girassol, os farelos, como o de aveia, quinoa, psyllium, amaranto. As leguminosas também são ricas em fibras, então o feijão, o grão de bico, a lentilha. E a batata doce também é super rica em fibra. O inhame, a abóbora, então esses são alimentos que vocês podem estar incluindo no dia a dia pra tá fechando aí uma quantidade legal de fibras. As gorduras boas também, elas são super importantes pra lubrificação das fezes, assim como a água e as fibras, pra facilitar o seu trânsito intestinal. Então se você tá numa dieta com baixa gordura, pode ser que você tenha também essa dificuldade pra evacuar. É claro que isso seria um consumo adequado e de gorduras boas. Mas quais são essas gorduras boas, né? O óleo de coco, o abacate, as castanhas, as nuts, nozes, amêndoas, o próprio azeite de oliva e as gorduras naturais dos alimentos. Outra coisa super importante de lembrar é investir em alimentos pré-bióticos. O que que são esses alimentos pré-bióticos? Eles são como se fossem comidinhas pras bactérias boas do nosso organismo, que são os lactobacilos ou as bifidobactérias, que vão ajudar aí nesse equilíbrio do nosso microbiota intestinal. Porque a gente sempre vai ter bactéria ruim e bactéria boa, mas é muito mais interessante que a gente tenha bactéria boa, que vai estar atuando em prol da nossa saúde, do que as bactérias ruins, que estão atuando ali, fermentando, putrificando e criando doenças no nosso organismo. Então quais são esses alimentos pré-bióticos que ajudam no crescimento das bactérias boas? A biomassa de banana verde é maravilhosa. O kefir, a kombucha, que tá um pouco mais acessível agora, né? O iogurte e outros alimentos fermentados, como chucrute e outros aí. E a gente tem que diminuir o consumo de alimentos que fazem crescer as nossas bactérias ruins. E quais são eles? Principalmente farinhas refinadas e açúcar. Porque se eles alimentam as bactérias e os fungos dentro do nosso intestino, os ruins, isso faz com que o nosso intestino não funcione da maneira equilibrada e normal, causando uma prisão de ventre. Então é muito importante que a gente diminua, de uma vez por todas, o consumo de farinhas refinadas e açúcar branco. E uma das coisas que mais afeta o nosso intestino, seja soltando ele demais, prendendo ele demais, é o nosso nível de estresse e o nosso emocional. O intestino, ele é um órgão que possui o seu sistema nervoso próprio. E como eu falei pra vocês, é por isso que ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então o aumento do estresse, né? De questões de depressão, ansiedade, tem um efeito diretamente no nosso intestino. Então tentar modular esse estresse, essa ansiedade, é um fator fundamental pra sua saúde, principalmente pra sua saúde intestinal. Então o que vai ajudar isso? Terapia, meditação, ter um momento pra cuidar de si, pra refletir, pra olhar pra esses pontos. Porque o grande problema é que as pessoas estão hoje num ritmo muito acelerado de vida e não param pra olhar como é que tá essa questão do estresse, das emoções, e acabam engatando o automático e querendo tratar o intestino com remédio, com laxante, sendo que talvez a única medida eficaz que vai realmente resolver o problema é modular esse estresse. Então tá perto da natureza também ajuda, enfim, isso tem que ser avaliado por você individualmente, né? Como você pode fazer pra tá modulando esse estresse na sua vida dentro do que funciona melhor pra você. Pra finalizar, então, é importante lembrar que é necessário investigar outros desequilíbrios ou alergias alimentares. Algumas pessoas têm alergias ou intolerâncias desconhecidas que acabam judiando do nosso intestino porque elas não conseguem absorver direito ou quebrar as enzimas daquele alimento direito e acaba por gerar uma inflamação no intestino, ocasionando uma prisão de ventre, né? Um desequilíbrio intestinal e tendo consequências muito piores do que apenas uma constipação. Outros possíveis desequilíbrios é hipotiroidismo, candidíase, diabetes, depressão. Então, juntamente com um profissional de saúde, é necessário você avaliar, se caso você não conseguir resolver apenas através da dieta, quais são os possíveis fatores. Pode ser junto com o médico ou nutricionista, através de exames laboratoriais ou análise da sua dieta, né? Dos alimentos que estão te fazendo bem, que não estão te fazendo bem. Então é muito importante também trazer essa consciência pra você. O que você come que te faz bem, teu abdômen estufou, deu gases, não deu... Isso são sinais do seu corpo te dizendo que ele não aceita bem aquele alimento. E é sempre importante a gente ouvir o nosso corpo. E duas dicas extras pra se você tá, por exemplo, viajando, que é uma condição normal, mental nossa, de o intestino dar aquela seguradinha, porque a gente tá num ambiente que a gente não conhece, e tá passando por diversas mudanças, até mesmo o voo que faz com que a gente retenha líquido, acaba fazendo com que o nosso intestino dê uma travadinha. Então uma dica é, no café da manhã, antes do café da manhã, você consumir uma colher de sopa de azeite de oliva todos os dias, pra dar uma lubrificada nessas fezes, dar uma melhoradinha nesse trânsito intestinal. Ou então você fazer um chá de ameixas secas pretas sem caroço. Então você vai pegar ali, sei lá, umas 200 gramas de ameixas secas sem caroço, vai colocar na água, deixa ferver bem, e depois você vai fazer um chá, vai consumir o líquido dessas ameixas, e elas vão ajudar aí na motilidade do seu trânsito intestinal. Lembrando que isso não é pra fazer todos os dias, mas sim quando esporadicamente aconteceu, por conta de uma viagem que você fez, ou algo emocional que aconteceu, enfim. Quando não é um problema dentro da sua dieta, quando é uma coisa realmente esporádica, você pode usar essas duas dicas. Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo pra eu saber o seu comentário, se inscreve no canal, dá um like, e se você ainda não acionou esse sininho aqui embaixo pra receber outras dicas, não esquece de acionar. Então um beijo e até o próximo vídeo.